O encapsulamento CO-962 é de longe o mais usado, principalmente para transistores. O encapsulamento é feito em epóxi ou plástico. A conexão deve ser orientada com os terminais se projetando para baixo e face para cima. Na série 2N, é emissor, base e coletor. S é mais comum, mas outras configurações também aparecem. Nos transistores japoneses 2S, é emissor, coletor e base. Nos transistores do tipo BC, os mais comuns no Brasil, é coletor, base e emissor. A distância entre os terminais é de 0,05 polegadas ou 1,27 milímetros. Como espaço padrão entre os furos de uma PCB padrão, protoboard ou terminais do CIS, é um décimo de polegada, 2,54 milímetros. Então, para encaixar os transistores, você tem que afastar os terminais. Alguns transistores vêm com os terminais dobrados para essa medida padrão. Isso facilita muito. Os terminais têm espessura de 0,6 milímetros. Então, faça ilhas com 0,8 milímetros a 1 milímetro de diâmetro do furo. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.